Nesse vídeo eu separei 6 mitos que as pessoas acreditam que impede o seu canal de crescer, mas que na verdade não é totalmente necessário para o crescimento do seu canal. Será que você está travando o seu canal por acreditar em algum desses mitos? Vamos conferir? Vem comigo! Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Oliveira. Seja todos bem-vindo ao meu canal. Existem alguns mitos aqui no YouTube que algumas pessoas acreditam que precisa de milhares de inscritos pra fazer sucesso aqui na plataforma. E outros já acreditam que é questão de sorte. Acredita que crescer um canal aqui no YouTube depende unicamente e exclusivamente de sorte. Você vai postando vídeos no seu canal e de uma hora para outra os deuses do algoritmo vai estar olhando para o seu canal, pegando seus vídeos e vai estar divulgando loucamente aqui na plataforma. Mas antes, o primeiro passo que você tem que realizar pra destravar o seu canal é descer aqui embaixo e clicar no botão inscrever-se pra você receber conteúdos top como esse toda semana e deixar o like pra que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Já se inscreveu? Já curtiu? Então bora ver quais são os mitos. Mito número 1. O YouTube prefere vídeos mais longos. Esse mito já deveria ser destruído só pelo fato do YouTube ter lançado o YouTube Shorts. Eu não sei se você percebeu, mas aqui dentro do YouTube existe uma estante de vídeos curtos com menos de um minuto que já ultrapassa a margem de 7 bilhões de visualizações por dia. Você precisa entender que o YouTube investe tanto em vídeos mais longos quanto em vídeos mais curtos. Hoje em dia, o algoritmo consegue entender o que você gosta e ele é totalmente adaptado pra você. Pode ter certeza que o seu vídeo de 1 minuto, de 5, de 8 ou de 10 minutos recebe impressões aqui no YouTube. A única coisa que você não pode fazer é enrolar pra entregar o seu conteúdo. O seu vídeo precisa ter o tempo que ele precisa ter pra entrega do seu conteúdo, sem enrolar. Porque a sua audiência percebe que você está enrolando pra deixar os vídeos mais longos. E se você está trabalhando dessa forma, você está errando e você precisa se adaptar. O algoritmo atualizou e ele é inteligente o suficiente pra perceber que as pessoas estão abandonando o seu vídeo por conta disso. E ele não vai divulgar mais o seu vídeo pra mais ninguém. O mito número 2. Eu preciso de milhares de inscritos para fazer sucesso no YouTube. Se você analisar bem a plataforma, você vai perceber que existem muitos canais que têm muitas visualizações e que não têm um número tão grande assim de inscritos. Então, o que o algoritmo analisa afinal? Ele analisa o quanto as pessoas interagem com o seu vídeo, o quanto as pessoas gostam do seu vídeo. O algoritmo do YouTube, independentemente do tamanho do seu canal, ele vai fazer impressões nos seus vídeos. Funciona assim. O YouTube vai estar pegando os seus vídeos e vai estar entregando pras pessoas com base nos metadados que você inseriu no seu vídeo. O que é metadados? Metadados são título, descrição, tags, thumb. Isso tudo são metadados. Então, ele vai fazer uma amostragem com um pequeno grupo de pessoas. Se o seu vídeo tiver uma boa taxa de clique e uma boa taxa de retenção, que são as duas residências mínimas que o YouTube pede para que seu vídeo performe bem na plataforma, ele passa para a segunda fase. As pessoas precisam assistir os seus vídeos por mais tempo para garantir para o algoritmo do YouTube que você não está fazendo nenhum clickbait. O que é clickbait? Clickbait é quando você faz uma promessa enganosa só para estar chamando a atenção das pessoas para ela estar clicando no seu vídeo. E no decorrer do vídeo, você não entrega aquilo que você prometeu. E isso faz com que as pessoas assistam um pedacinho do seu vídeo e saiam. Esse vídeo, mesmo que ele tenha uma boa taxa de clique, ele não performa bem na plataforma, devido a retenção dele ser baixa. Agora, ao contrário, já é diferente. Mesmo que seu vídeo não tenha uma boa taxa de clique, mas tenha uma boa taxa de retenção, o YouTube vai continuar fazendo impressões nesse vídeo. Ou seja, você não precisa ter um número gigantesco de inscritos para que seus vídeos tenham visualizações. O algoritmo não faz diferença entre canais. Ele mostra todo mundo. Lógico que os canais maiores têm um alcance um pouco maior, devido ao fato do engajamento deles ser maior do que o seu. Mas se você fizer o seu trabalho do jeito certo, você consegue a sua fatia no bolo de visualizações. Mito número 3. Vídeos com qualidade de filmagem mais alta performam melhor dentro da plataforma. Será mesmo que esses vídeos vão performar melhor na plataforma e vão ganhar um posicionamento melhor no YouTube do que os vídeos gravados em 1080p? Não. A verdade é que o algoritmo do YouTube não foi desenvolvido para olhar a qualidade visual dos seus vídeos. Óbvio que se você puder entregar uma qualidade visual boa, melhor. Mas isso não faz diferença para o algoritmo do YouTube. Ele foi criado para entender as pessoas, para entender os gostos das pessoas. Então, o quanto mais o seu conteúdo agradar a sua audiência, mais ele será divulgado aqui dentro da plataforma. Um exemplo claro disso é o meu canal. Eu não tenho nenhum vídeo em 4K. Todos os meus vídeos são em 1080p. Mas a cada mês que passa, eu venho performando e crescendo mais. Isso tudo porque os meus conteúdos têm agradado você que acompanha o meu canal. O algoritmo do YouTube, ele quer saber o que o público gosta. E não o quão nítido é o seu vídeo ou quão bom é o seu som. Lógico que se você puder estar investindo para melhorar a qualidade dos seus vídeos, melhor. Inclusive, eu recomendo que você comece primeiro investindo em qualidade de som. As pessoas conseguem assistir vídeo aqui na plataforma com a qualidade visual baixa. Mas dificilmente ela vai parar para assistir um vídeo naqueles que o áudio é muito baixo ou que tem aquele ruído no áudio. Inclusive, assim que possível, eu quero estar fazendo um investimento aqui no canal para melhorar a qualidade de áudio dos vídeos para vocês. O que realmente importa para o algoritmo é ver engajamento. Quando seus vídeos for postado, se está tendo interações e se está tendo uma boa taxa de retenção. Taxa de retenção é o tempo que você consegue segurar a pessoa assistindo seus vídeos. Quanto mais tempo a pessoa passar nos seus vídeos, maior vai ser a sua taxa de retenção. Se você consegue uma boa taxa de retenção nos seus vídeos para o algoritmo, ele vai entender que esse vídeo é um vídeo bom. E ele vai passar a estar divulgando mais e mais esse vídeo na plataforma. Ou seja, o que vai fazer o seu canal crescer não é uma boa qualidade de vídeo, mas sim o seu conteúdo. Forma de você entregar o seu conteúdo. Mito número 4. Meu nicho está saturado. É impossível crescer. Tem pessoas que dizem, nesse nicho é impossível competir com os grandes criadores. Eles têm milhões de inscritos. Infelizmente, tem muitas pessoas que acreditam nesse mito. Um criador que consegue 1 milhão de inscritos, ele tem uma taxa de 3 a 5 mil inscritos novos todos os meses. E uma taxa de visualização absurda. Vendo isso, as pessoas já pensam, eu jamais vou conseguir competir com ele tendo um canal pequeno. Mas isso não é verdade. Afinal, o canal dele também já foi pequeno um dia. Digamos que tem um canal que ensina as pessoas a cozinhar. E digamos que você está fazendo um canal no mesmo nível. Porém, esse outro canal, ele já tem 1 milhão de inscritos. Você acredita que essas 1 milhão de pessoas que seguem esse canal são 1 milhão de pessoas cozinheiras? Ou pessoas que querem aprender algo novo para cozinhar? Não. E também, o que impede essas pessoas de estarem se inscrevendo no seu canal também? As pessoas, só porque ela está inscrito em um canal, ela não fica limitada a assistir apenas um canal. Ela pode assistir vários outros canais também. Tudo vai depender do seu conteúdo. De como você entrega o seu conteúdo. Da sua carisma. De como você vai estar cativando o seu público. E também, você está, desde já, desde o início, desde o começo, você está otimizando o seu canal. Fazendo um bom SEO. E criando boas Thumb. Independente de quão grande sejam os seus concorrentes, sempre vai ter espaço para novos canais. Desde que seja com conteúdos bons. Com o tempo, você vai estar conquistando a sua galera. Vai ter pessoas que vão gostar mais do seu jeito. Vai gostar mais do seu jeito de entregar o seu conteúdo. E vai ter pessoas que vão se conectar mais com você. E está tudo bem. Está tudo certo. Você não precisa ser nenhuma autoridade. Você vai entregando os seus conteúdos. E com o tempo, você vai criando essa autoridade. E conforme você for gerando os seus conteúdos. Eu ainda estou longe de ser um canal grande. Eu poderia simplesmente pensar. Ah, eu nunca vou alcançar canais como Escola para o YouTube. É um canal que já tem mais de um milhão de inscritos. E isso poderia estar me bloqueando a criar o meu canal. Jamais pense assim. Não importa o tamanho do seu concorrente. O que importa é o quão bom é a entrega do seu conteúdo. Mito número 5. Capítulos de vídeo. Incentiva as pessoas a pular partes do meu vídeo. E depois que ela assistiu só aquilo que elas querem. Ela sai do vídeo. Isso tem uma parcela de verdade. Se o seu vídeo tem capítulos. A pessoa pode estar pulando a introdução. E ir direto para a resposta que ela quer. Ela pegar a resposta que ela estava procurando. E simplesmente sair do seu vídeo. E está tudo bem. Algumas pessoas vão fazer isso. Mas quando você coloca capítulos no seu vídeo. Você facilita a navegação do usuário dentro do YouTube. Você lembra que o YouTube prioriza a experiência do usuário dentro da plataforma? Eu não sei se você percebeu. Mas se você coloca capítulos nos seus vídeos. Você descendo na descrição. Já fica tudo separadinho. Tudo certinho. Para a pessoa estar clicando. E ir direto para o trecho que ela quer ver. Essa é uma ótima oportunidade. Para você estar colocando palavras-chave. E assim você pode também. Estar otimizando o seu vídeo ainda mais. Acredito que todos os criadores de conteúdo aqui do YouTube. Deve estar usando essa função capítulos. Para estar facilitando a navegação do usuário na plataforma. Colocando partes específicas do vídeo. Se você olhar nesse vídeo aqui embaixo. Você vai perceber que eu já coloquei o mito 1, o mito 2. Até o 6. Isso tudo para poder facilitar a sua navegação aqui dentro da plataforma. Sempre que você precisa ficar arrastando a barrinha vermelha. Até o ponto que você quer ouvir novamente. Se você clicar no capítulo 1 por exemplo. Você vai recomeçar a partir daquele ponto. Isso facilita e muito. Principalmente em conteúdos mais educacionais. Em vídeos que você acaba passando diversas dicas. Sítio 6. Pensar que o YouTube é questão de sorte. Quando você pensa assim. Você se auto coloca numa posição de vítima. E uma vítima não tem muito o que ela possa mudar. Quanto que no YouTube existe diversos fatores. Que está no seu absoluto controle. Fazer uma boa pesquisa de palavras-chave. Para conseguir fazer um bom SEO. Para que seus vídeos ranqueiem melhor nas buscas. Fazer uma boa thumb e-mail. Que chame a atenção do seu público. Conseguir fazer títulos atraentes. Que ativam a curiosidade da sua audiência. Você precisa entender com quem você está falando. O que a pessoa quer de você. Quais são os sonhos da pessoa. E o que realmente elas estão buscando. Aqui dentro da plataforma do YouTube. Fora essas pesquisas. Você também precisa entender. Quem são seus concorrentes. Quais os tipos de conteúdos. Que eles estão aplicando nos canais deles. E quais os conteúdos que estão dando certo. Para você estar aprendendo. Melhorando. E estar aplicando no seu canal também. Você também precisa saber. Qual a frequência de postagem. Que eles estão postando vídeos nos canais deles. E isso tudo. Está ao seu alcance. Aqui dentro da plataforma do YouTube. Essas pesquisas. Vai permitir que o seu canal. Cresça aqui dentro da plataforma do YouTube. Mas agora se você não fizer nada. Não buscar aprender nada. Não vai adiantar de nada. Você não vai sair do lugar. E se você também só buscar aprender. Aprender, aprender e não aplicar nada. Também não vai resolver nada. Você tem que estar sempre aprendendo e aplicando. Aprendendo e aplicando. Para crescer no YouTube. É sempre por competência do criador de conteúdo. Mas agora responde aqui nos comentários. Você já acreditaram em algum desses mitos? Se já acreditou. Não tem problema. Comece a aplicar tudo o que você aprendeu nesse vídeo. E comece a partir de agora. Destravar o seu canal. E para você. Que quer estar por dentro das 5 novas atualizações. Que o YouTube lançou. Eu vou estar deixando um vídeo completo. Aqui nos cards. Então dá uma olhadinha lá. E bom pessoal. Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo. Muito obrigado vocês que assistiram até aqui. E falou. Valeu. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.